Música Música Há um doce respiro aqui. Música 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 Hoje eu brinquei com ele, já está ficando grande, fazia uns 20 anos, nós falamos ali, que a gente não se via, mas é uma alegria muito grande ter o Wagner aqui conosco nesta noite. Então, irmão, falando nisso, é só para lembrar que na quadragénima Assembleia da Convenção Batista brasileira, em 1957, foi decidido que comemoraríamos, vários dos irmãos que não tinham nascido, eu já tinha, então comemoraríamos o dia do pastor Batista. Então, é uma maneira de homenagear aqueles pastores que têm se doado, se dado, alguns até com a própria vida, e hoje é o dia de oração da igreja perseguida. Então, temos muitos pastores morrendo, dando suas vidas no Iraque, naquelas regiões. E aqui no Brasil, irmão, algumas cidades ainda, a gente não acredita, mas algumas cidades ainda, o evangelho, o irmão Alsterino falou da Ipamepá, que é uma das associações do Vale do Paraíba. Aqui no Vale do Paraíba, nós ainda temos algumas cidades que é difícil de evangelizar. Não só quando a gente fala assim do Vale do Paraíba, quando os irmãos pensam que é Aparecida, não. Aparecida hoje está tranquilo. Quem já foi Aparecida? Eu sei que vários irmãos daqui, porque eu falei com o pastor um dia, que eu fui com a minha mãe tratar de um intercâmbio da igreja de Vila Natal com a igreja de Aparecida. Por isso que eu sei, eu não fui no intercâmbio, mas que eu fui com a minha mãe lá um dia, um domingo antes, para tratar do intercâmbio lá com o pastor, eu fui. Então eu sei que os irmãos daqui já foram, então lá é Aparecida hoje, está tranquilo. Já jogaram pedra no screen, que uma rede certa e tal, tal, mas hoje lá é tranquilo, aceita. Eles não aceitam de pão, grado, a igreja Batista lá, mas, como dizia o Zagaro, tem que engolir, né? Então faz tudo. Mas, em outras cidades, o irmão Alselino falou, Cunha, por exemplo, Cana, no sábado passado nós estivemos em Nimeira, e o irmão de... Paraibuna, lá já tem um tontinho de trabalho, ele veio falar para mim que tem uma congregação lá, me convidou, inclusive, quer que eu vá lá na congregação. Então, só para aguçar os irmãos, nós, nós, não é uma masculina, vamos estar fazendo dois vulvões no Vale do Paraíba, um em Campo de Jordão, e outro em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista é onde tem a santa cabeça para os irmãos ficarem, os irmãos que quiserem conhecer. Tem o maior templo católico do mundo lá. É maior até do que aquele que roma lá de São Pedro. Cabe 250 mil pessoas, eu já fui lá. Então, por isso que eu sei, é que eu já evangelizei. Nós fizemos um mupã em Cruzeiro, Cruzeiro, Lavinhas, uma das cidades que o irmão Alselino falou que não tem trabalho. Nós tínhamos plantado uma congregação lá. Quero ver o que está acontecendo, que está falando que não tem mais a congregação lá. Então, nós vamos estar indo. Hoje, o Adhemar mandou um WhatsApp. A gente já tinha a data marcada, ele está mudando e perguntou a minha opinião. Eu falei, o pastor já falou que não pode atender aquele dia. Não vamos exercer, vamos no dia que ele pode. Então, deve ser no final do mês de agosto. Nós estaremos em Campo do Jordão. E depois nós estaremos em Cachoeira Paulista. Os irmãos, vai ter um ônibus, e já está quase voltado o Adhemar colocando. Mas, os irmãos, aqui fica o convite. E, por que eu estou dizendo isso? Porque como hoje é dia do pastor, nós estamos nesses locais pastores que já tiveram que mudar. Por que? Porque as pessoas estão perseguindo. Então, os pastores têm dado suas vidas. Por isso, foi criado o dia do pastor Batista. Hoje, então, segundo domingo de junho, comemora-se o dia do pastor Batista. O que é o pastor Batista? Nós já encontramos aqui, em um dos livros que eu tenho, que diz assim. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo, e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial, para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. Então, Deus chama, capacita e prepara homens especiais para serem o pregador. O pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Cabe-lhe a missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. A obra do porta-voz de Deus tem finalidade dupla, a de proclamar as boas novas, aos pedidos e a de apacentar os salvos. Então, que responsabilidade tem o pastor? Na verdade, o pastor, ele é um escolhido de Deus, por isso, Jesus falou lá em João 10, que tinham alguns mercenários. Falou que quando via o louco fugir e tal, ele deixava as ovelhas ao Deus da Lá, como dizem, né? Mas, e hoje também nós temos alguns pastores que são mercenários. deixam as ovelhas, não querem saber, mas aquele que foi chamado, que foi escolhido por Deus, é aquele pastor que segue o exemplo de Cristo, como nós vimos aqui. E Jesus falou, eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Nós vamos falar sobre a vida de um pastor segundo o coração de Deus, né? E, Davi, que foi um pastor que ele, a Bíblia diz, conta lá, os irmãos já devem ter lido, que quando aparecia um urso, quando aparecia um leão, ele enfrentava o leão e tomava a ovelha da boca do leão. Os irmãos já viram um leão, no zoológico, né? Quem tem coragem de enfrentar o leão? É, eu acho que, nem eu não tenho, não sei se eu sou corajoso não, que eu vim enfrentar o leão. O urso, que eu falei hoje, com as crianças, se eles já foram no zoológico, acho que eu já falei isso aqui, né? Uma vez que são no zoológico, o pessoal está na primeira. E, os irmãos já sabem onde é a casa do zoológico lá, o zoológico, quem já põe o zoológico aqui? E, já viram o zoológico lá no zoológico? Já viram o tamanho da mão dele? E, quando eu ouvi que eu fui lá, eu fiquei olhando para ele acima, e os dois estavam lutando. E eu pensei em navio. Falei, da terra, todas as minhas que tomavam uma ovelha da mão daquele russão lá, que estão naquelas patadas um no outro. E, com fome, porque o urso só ataca para matar a ovelha quando ele está com fome. O leão também. Então, pessoas. É, eu acho que nunca ninguém aqui passou fome. A minha esposa veio comigo, às vezes eu chego lá. Estou com fome. Ela fala, não, você não está com fome, está com vontade de comer. Então, é outra coisa, né? Mas, imagine alguém com fome e que ligar por comida. Já viram? Mesmo que ele tenha fraco, debilitado, dizem os estudiosos que a força dele dobra. Porque ele não quer perder. Vocês já viram um gato, alguma coisa, quando briga por algum animal? Ele briga e o cachorro não deixa o outro tomar a sua casa. E, imagine um leão famílio que ele correu, pegou a ovelha e Davi ia lá. Então, por isso que tem o ditado que diz assim, cada dia a gente tem que matar um leão. Já ouviram esse ditado? Porque Davi, como pastor, ele sabia o que era isso, enfrentar um leão. E ele tem pastor que todo dia tem que matar um leão e um urso. Não só o leão, né? Então, e Davi escreveu com que propriedade ele escreveu aqui o Salmo 23, ele diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltava. Esse dia, eu ouvi um pastor e falei, não vai faltar nem tudo de bom, se também alguma coisa ruim. Pra gente depender do pastor, a ovelha nem sempre, Davi está falando aqui, deixa eu ler o Salmo depois de nós falar. Deitar-me fácil em um que desfazes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refligé da minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale do cajado me consola. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-se a minha cabeça com óleo, o meu caro se transforma. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, Davi cometia uma experiência enorme com o pastor. Tanto que, quando que ele contou essa, ele falou para os seus irmãos e para ovelha, que quando vinha um urso e um leão, ele tomava a ovelha da mão dele. Foi bom, foi fechado.